O-Dum Ares de no trap Esta extensão Eu estava de black Quando eu falei bt-nm-e-na-tome-no-t Thursday Quando eu falei Eu sempre faço face Bairro Estou no foco Essa meta Também tipo O-Dum Ares de no trap Isso que é trap Eu estava de black Quando eu falei Que não esdome-no-tbes Quando eu falei Eu sempre faço face Bairro Estou no foco Essa meta Também tipo O-Dum Ares de no trap Vi- obeso Isso que é track, yeah, sir, não tava de black Quando eu falei que não tomem no track Quando eu falei que eu sempre faço face By a ho, tô no foco essa metade Também de pa... Yeah, Yeah, regra no track My God, isso que é track Yeah, sir, não tava de black Quando eu falei que não tomem no track Quando eu falei que eu sempre faço face By a ho, tô no foco essa metade Também de pa...